Funcionários da Fundação Casa, a antiga FEBEM, fizeram um protesto hoje em São Paulo. Eles pedem melhorias nas condições de trabalho e mais segurança. A categoria promete entrar em greve no dia 10. Em paralelo, denúncias de agressões de funcionários contra jovens são investigadas. A concentração foi no vão livre do MASP. Cerca de mil pessoas participaram da passeata, que saiu da Avenida Paulista e seguiu até o pátio do colégio, no centro, onde fica a Secretaria da Justiça. Os funcionários da Fundação Casa já marcaram greve para o dia 10 de abril. O protesto desta quarta-feira foi a forma encontrada para pressionar o Estado a oferecer mais que a última proposta, que é ajuste inferior a 4%, enquanto a categoria pede 53% entre salário e plano de saúde. Entre 53 itens, eles também exigem mais segurança no local de trabalho. É um descaso, é um descaso que nós cuidamos. A gente luta para devolver o menor em conflito com a lei, devolvermos ele para a sociedade. São os salvos, mas esse governo nada ajuda nesse sentido. O governo do Estado deve apresentar uma nova proposta de reajuste aos funcionários da Fundação Casa na próxima sexta-feira, depois de uma outra greve dos agentes penitenciários de São Paulo, que levou 15 dias e terminou na semana passada, com o objetivo é evitar qualquer nova paralisação. Mas, neste caso, as negociações vão além da pauta de reivindicações, porque há recentes denúncias de maus-tratos aos internos. O Ministério Público Estadual, o Tribunal de Justiça e a Defensoria Pública apuram se houve tortura praticada por funcionários da Fundação. Os relatos são de espancamento a jovens do Complexo da Vila Maria, na zona norte da capital, após rebelião e fuga de 42 menores em três centros socioeducativos nos dias 14, 15 e 16 de março. Pelo menos dois adolescentes foram encontrados boiando no Rio Tietê. As versões que chegaram até o coletivo de advogados de direitos humanos é de que eles fugiram, foram capturados, torturados no momento da captura, assassinados e jogados no Rio. Há, no entanto, outras versões, como, por exemplo, que eles se afogaram, que é a versão que consta no boletim de ocorrência. A representação pública foi protocolada pelo coletivo de advogados de direitos humanos. A professora da Fundação Getúlio Vargas e uma das responsáveis pelo grupo diz que as informações vieram de familiares dos jovens e também de trabalhadores do Complexo da Vila Maria. A informação que nós temos é que as unidades de Vila Maria, em geral, estão sob uma situação de violência, não só recaindo sobre os adolescentes internos, como também recaindo sobre os funcionários. Já os funcionários negam tortura, mas reconhecem possíveis agressões aos menores. O Estado não dá trabalhadores suficientes para manter essa segurança interna. Você tem um número de trabalhadores reduzido, quando vem por cima de um trabalhador vem 20, 30 meninos, é lógico que há um conflito e nessa, muitas vezes, machuca. Por meio de nota, a Fundação Casa afirmou que não compactua com atos de violência e que já instaurou uma apuração interna. Segundo o texto, assim que for notificada pela Justiça, a entidade tomará as devidas providências.